E daí gurizada do YouTube, hoje aqui conforme o papel de parede, vamos mostrar como baixar e instalar o Street Fighter Cross Tekken Street Fighter Cross Tekken Bom, começando pelo download, vou deixar o link, vocês podem baixar direto por torrent ou por links diretos, por links mesmo usando o JDownloader Que é o melhor gerenciador, na minha opinião O jogo tem a versão em português, então vocês vão poder jogar em português, aqui o site é espanhol, mas tem a versão português na língua original do jogo Vocês clicam aqui em descarregar o torrent, já está baixando aqui Vocês clicam aqui, abrem o torrent de vocês e baixem o jogo Bom, depois de ter baixado o jogo Aqui está a pasta dele, Street Fighter Cross Tekken Vocês clicam nesse primeiro aqui, clica com o direito Bota, extrair para o nome da pasta aqui Não precisa selecionar todas as pastas, é desnecessário Opa Vocês só precisam clicar aqui, selecionar, clica com o botão esquerdo, daí com o botão direito Vou apresentar um pouquinho lerdo Que ele já vai, o WinRar vai descompactar tudo aí, vai puxar automaticamente Vai puxar automaticamente todos os arquivos Vai criar essa pasta aqui É uma ISO, mas como eu botei em abrir todas as ISO com o Diamond, ele já vai abrir automaticamente aqui né Então, eu clico duas vezes com o botão esquerdo, peraí que está carregando alguma coisa Duas vezes com o botão esquerdo, e ele vai abrir Caso não abra, vocês abram o Diamond aqui né Daí vai criar o íconezinho aqui no canto, vocês clicam no botão direito, botam disco local, montar imagem e vão até a ISO do jogo Aqui no meu caso é só clicar duas vezes Vai pedir autorização, vai montar a imagem Tá montando, meu PC tá lerdo, não sei porquê Então, aqui criou a imagem Vamos ver se ele vai executar aqui Aqui ó Executar autorun exe Vocês clicam aqui mesmo Bom, agruzada, abriu aqui o instalador, vocês clicam em instalar Da autorização do Windows, Windows 7 no meu caso Português brasileiro né, como eu falei antes, eu ia dizer antigamente Mas como eu falei antes, português brasileiro Entre outras línguas aí Português brasileiro é perfeito, não tem nada de português em Portugal E isso só muda ali Bom, dou um avançar, avançar, aceito os termos, avanço Se eu quiser Se eu quiser mudar Eu boto em personalizada Se eu quiser mudar o local da pasta de destino Mas como eu não quero mudar Eu deixo em concluir mesmo Aqui em todos os recursos serão instalados Ou personalizada Se eu quiser mudar de pasta Vocês clicam ali em avançar e instalar Enquanto eu instalo aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês As configurações mínimas e recomendadas Pra ninguém ficar me perguntando Ah, meu PC roda Meu PC roda, meu PC roda Então Opa, não é esse aqui Meu PC tá lerdeando, mas é por causa Não, não, não Ah, não é aqui também Desculpa, desculpa Cheei Recomendações mínimas Windows XP 10GB de HD livre Ou seja, vocês vão baixar 4GB e pouco Mais os 10GB da instalação De processador Um Dual Core 1.8GHz Um AMD 2x2 1GB de memória RAM No mínimo Placa de vídeo com DirectX 9 Shader 3.0 No mínimo Uma GeForce 6600 Ou uma ATI X1600 Que tenham 256MB de RAM Claro Teclado e mouse é obrigado a ter, né Recomendados É um Windows Vista Ou 7 A partir do Windows Vista Direct... Não, desculpa HD 10GB de novo Um Core 2 de 2.6GHz Ou um AMD 2x2 2GB de RAM Uma placa de vídeo GeForce 8800 Ou superior E uma ATI também Eu não sei qual é a correspondente Desculpa E... É isso aí Quando terminar a instalação aqui Eu volto com vocês Bom, gurizada Terminou a instalação Nada de importante Ele termina a instalação aqui mesmo Aqui Criar um ícone na área de trabalho Ou criar... E criar um atalho no menu iniciar Que seria esse aqui, né Cria um atalho aqui Vou botar só na área de trabalho Desktop Dão um concluir Esperar dar uma carregada aí Bom, vocês podem clicar em iniciar jogo E vai iniciar normalmente Ou vocês cliquem duas vezes aqui No ícone da área de trabalho Ou no atalho Que vai iniciar normalmente Vídeo com review no meu outro canal Cordeiro de Deus GP Que eu vou deixar aí no... Na descrição do vídeo Cordeiro de Deus Gameplays E é isso aí, gurizada Espero que tenham gostado Vídeo novo Mais um vídeo Eu tô preparando de baixar aqui, ó Sonic de Red Rog 4 Episódio 2 E o Diablo 3 O Diablo eu não sei se vai funcionar Mas vamos tentar aí É isso aí, gurizada Abraço pra todo mundo Dê like, favorito E até o review Com um vídeo comentado aí do jogo Abraço Abraço pra todos